Oi, pessoal! Vocês sabem que eu adoro há muitos anos interagir, prestar contas do meu trabalho, da minha atividade parlamentar pelas redes sociais, né? Ela deu voz aos imbecis, e vocês veem às vezes aqui nos comentários um monte deles. Mas ela também permitiu que a gente se encontrasse, que eu conhecesse quando viajo, pessoas que interagiram comigo por aqui, que eu conhecesse opiniões que eu jamais conheceria sem as redes sociais. Aí a galera selecionou algumas expressões pra ver se eu entendo mesmo desse negócio de internet e de redes sociais. Vamos ver? Definir embuste é muito difícil. Então eu vou começar fazendo aquela definição reversa. Eu tenho um marido extraordinário que divide 100% das responsabilidades em casa e com as crianças comigo porque ele não é um embuste. Quando vocês forem ter filho, não tem um filho com embuste. Quando forem namorar, não namorem embuste, pelo amor de Deus! Eu tô sempre atenta, sempre ligada, sempre tentando dar conta de todas as redes do WhatsApp, da Laura, do mandato, do mestrado, de tudo junto ao mesmo tempo misturado. Se não for isso, vocês não escrevam mais. Eu coloque atenta, asteriscozinho, que eu me der conta que vocês estão falando de outra coisa. Rainha é o que a gente é na internet, né? Rainha, indo, são essas coisas que eu sou, que vocês são, os do bem, né? Os massa, os legais. Como diria aquela menina do Big Brother. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Pisa menos. Gente, tô só esperando os debates, porque certamente quando eu encontrar com aquele ser malévolo, vai ter um monte de vídeo que a gente vai fazer com pisa menos. Já acabou, Jéssica? Plena. Plena é o que a gente é, né? A gente é plena, se nós somos mulheres plenas, a gente é plena. É, não tem muito como definir, né? É isso, vocês estão vendo, né? É isso. Ó, tour e hino é só do LDRV. Fazendo, dando um tour, fazendo um tour. Naquela página secreta que nunca me convidaram pra entrar. Mas a galera lá usa quando é uma postagem bomba. É sopona e sapão. Sopona. Tu botou aqui. Não, eu botei. Ah, bom. Bem que eu pensei, eu não sei o que é. É isso, galera, viu? Depois que a gente chega aos 36, eu sou nova pra caramba pra ser pré-candada à presidência da República, que só pode começar com 35, né? Então todo mundo sabe que eu tenho mais de 35, porque a Constituição diz que só pode depois dos 35. Mas eu já tô bem... Bem passadinha pra internet, né? Essa galera de 16, 17 fica escrevendo, às vezes é quase outra língua, vocês sabem, né? Se tu gostou desse vídeo, compartilha nas tuas redes.